Música Olá pessoal, eu sou o Claudemir E eu sou a Juliana E nós queremos a atenção de vocês nesse momento Para ouvir um pouco da nossa história De uma forma descontraída Esse é o nosso Draw My Love Story Um dia eu estava à toa em casa Resolvi descer na casa do Elton e da Gianni, meus primos Chegando lá eu percebi que ele tinha visita Eram as irmãs dele, a Juliana e a Grace E a mãe dele, a Dona Amélia No momento em que eu bati o olho na Juliana Eu já me apaixonei Pensei, nossa que morena linda Ela tinha os cabelos longos e pretos, sorriso largo Sorria pra todo mundo Só não pra mim Porque ela nem percebeu que eu tinha chegado Ai como é bobo Eu percebi sim Como eu não ia perceber um baianinho desses Sentado bem na minha frente tomando cerveja Que não tirava os olhos de mim Eu é que não ia dar bola pra ele, né? Pensa que só faz Bom, depois desse dia eu não vi mais a Juliana Durante uns quatro anos Até o dia em que ela veio me apresentar Duas amigas encalhadas que ela tinha Isso foi lá em Broa Eu falei, você que é bom não vem se oferecer pra mim, né? Mas só em pensamento Porque eu não tive coragem de falar pra ela E nem de encarar as amiguinhas Pensa Passou mais um ano E o Elton sempre me falava da irmã dele Porque eu já havia comentado com ele Sobre ela Que eu queria conhecê-la melhor E eu não sei se ele falava pra me zoar Ou se realmente ele queria que eu Além de primo Virasse cunhado dele Ele sempre me prometia arrumar um esquema com ela E nunca se cumpria Mas um dia até que enfim rolou um passeio Ele me ligou num domingo Chamando pra ir no Shopping Park Dom Pedro Junto com os primos dele Marcão e a Dani E levou também a que eu mais queria A Juliana Nós fomos no carro do Elton E no caminho Conversamos E eu falava um pouco da minha vida Ah tá Da sua vida Haha Você parecia que era um detetive Me interrogando Querendo saber tudo sobre mim Mas tudo bem Quando entramos num assunto religião Aí a coisa estranhou mesmo Porque ele parecia um ateu E como eu sou evangélica Vocês imaginam que rumo tomou a nossa conversa né Chegamos no Shopping Nós fomos almoçar E na fila do grileto Marcão perguntou pra mim Se não tinha dado certo Aí eu respondi pra ele que sim E que eu ainda casaria com ela E eles riram duvidando de mim Depois do almoço A gente se separou do pessoal Foi aí que eu fiquei sozinho com ela Bingo Agora só faltava jogar meu charme E conquistar o coração dessa morena Ai que bonitinho Gostei da parte de ganhar o coração dessa morena E confesso que tava gostando do papo dele Dessa vez eu acho que ele entendeu o recado E a gente andando nos corredores do shopping Resolvemos entrar numa loja de calçados Pra provar um tênis Que eu tinha visto pela internet E realmente achei o tênis e comprei E lá eu vi um tênis que daria certo pra ela também Porque nas conversas que tivemos Eu convidei ela pra fazer um cooper comigo num dia qualquer E ela não queria esse presente Até que eu convenci ela Mas o número do tênis só tinha até o 36 E ela calçava mais ou menos uns 36,5 ou um pouquinho mais Enquanto a gente comprava o tênis O pessoal lá do outro lado Tava apostando que a gente voltaria de mãos dadas Mas tinha uns do contra lá Que achava que não Que eu tava meio devagar Bem, compramos o tênis E o da Juliana a gente deixou pra comprar na outra loja E no caminho pra outra loja A Juliana sem querer querendo Encostou a mãozinha dela na minha Foi só aí que eu percebi a minha chance E peguei a mão dela Lerdinho esse menino Mas eu achei tão fofo o jeitinho tímido dele Cute-cute Quando ele pegou na minha mão Ficou só me olhando Entramos na loja Escolhemos o tênis E ficamos esperando o vendedor buscar no estoque E nesse meio tempo Foi aonde rolou o nosso primeiro beijo Quando nos encontramos novamente com o pessoal Eu mostrei pra eles Que eu não era tão lerda assim não Nem de mão dada a gente chegou E chegou e foi abraçado Saímos do shopping Dom Pedro no final da tarde E fomos direto pra pracinha do Jardim Europa Comer um pastel Lá eu pedi a Juliana em namoro E eu aceitei Lógico E nessa hora Eu passei a ser dono do coração Dessa morena Na segunda-feira Eu liguei pro Carlão Amigo meu Convidando ele pra um happy hour Pra gente trocar uma ideia Tomar um chope Que eu tinha uma coisa importante pra falar pra ele E ele tava no caminho da academia E falou pra mim Que era melhor a gente marcar pra terça Porque ele ia ter mais tempo e tal Enfim Mas eu fui insistente com ele Falei pra ele que era muito importante Que tinha que ser hoje Aí ele falou Não, então depois da academia a gente conversa Falei, beleza Aí a gente se encontrou depois da academia Eu fui lá no Jambalaya Eu fui lá no Jambalaya tomar um chope E eu comecei a falar da Juliana Falei pra ele que eu conheci uma morena linda E que eu tava apaixonado por ela E o quanto ela é maravilhosa Enfim Fiquei duas horas falando da Juliana pra ele Até que a Cris, a mulher dele Ligou pra ele Perguntando por que que tava demorando tanto essa academia Que ele nem tinha avisado pra ela E aí a gente foi cada um pra sua casa Na terça-feira Eu fui no shopping pra comprar a aliança E fazer uma surpresa pra ela No sábado seguinte Chegando no sábado A gente foi no shopping pra comer um subway E eu deixei ela lá na mesa Falando que eu ia no banheiro Aí eu passei na loja Peguei a aliança Voltei na mesa Perguntei pra ela se era isso mesmo que ela queria Porque a gente tinha começado um namoro muito rápido E naquele ponto A gente já tinha pensado durante uma semana E se era isso mesmo Ela confirmou que sim Que era isso mesmo que ela queria Ficamos namorando Depois noivamos E hoje Estamos aqui pra realizar o que mais sonhamos juntos Que é o nosso casamento Bom pessoal Espero que vocês curtam bastante a festa Muito obrigada pela presença de vocês E fiquem com Deus I'm so glad we reached that understanding Now I know my heart is saying Mais é isso mesmo que eu vou ter que fazer Você que fez isso mesmo que você quer Lembrando quando você realmente me Playing E mas eu vou ter que fazer